Aproveita Zé Martins Agora eu fiquei doce, 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 doce 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 É Edinaldo do Checlado, a bombadinha do forró Gravando ao vivo, aqui no forrózão do Zé Martins Aproveita galera, pode beber Agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, fica que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você, na minha CG Você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança dos meus velhos Resolvi o meu problema, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tô na gripe Tô bonito, tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, fica que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, fica que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? Agora você quer Só que agora eu descobri Tá sobrando mulher E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora eu decidi Vou escolher mulher Aproveita, galera Aí veio a herança dos meus velhos Resolvi o meu problema, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tô na gripe Tô bonito, tô andando igual patrão Agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, fica que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, fica que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? Agora você quer Só que agora eu descobri Tá sobrando mulher E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora eu decidi Vou escolher mulher Pode beber, viu? Ô mãe Por que você me fez assim, lindo Rezão, bonito e gostosão Ô mãe Eu não aguento mais Essa perseguição É esse nalto do checlado A bombadinha do forró Aproveita, galera Pode beber, viu? Meu amigo Maclau Produções Gravando tudo ao vivo Ô mãe Por que você me fez assim, lindo? Rezão, bonito e gostosão Ô mãe Eu não aguento mais Essa perseguição Se vou dormir tem mulher debaixo da cama Se vou pro banho tem mulher no meu banheiro Elas estão invadindo até meus sonhos Batendo palma no portão o dia inteiro Já tem mulher dentro da minha geladeira Já tem mulher no porta-mala do meu carro Já tem mulher na casinha do meu cachorro Já tem mulher até dentro do meu armário Estou ficando preocupado Com essa situação Mas a culpa é da minha mãe E essa aqui vai especial pra toda galera que se encontra presente aí no forró Pode beber Mãe Mãe Por que você me fez assim, lindo? Rezão, bonito e gostosão Ô mãe Eu não aguento mais Essa perseguição Se vou dormir tem mulher Se vou dormir tem mulher debaixo da cama Se vou pro banho tem mulher no meu banheiro Elas estão invadindo até meus sonhos Batendo palma no portão o dia inteiro Já tem mulher dentro da minha geladeira Já tem mulher no porta-mala do meu carro Já tem mulher na casinha do meu cachorro Já tem mulher até dentro do meu armário Estou ficando preocupado Com essa situação Mas a culpa é da minha mãe Que me fez lindo o tesão Bonito e gostosão Ô mãe Por que você me fez assim, lindo? Rezão, bonito e gostosão Ô mãe Eu não aguento mais Essa perseguição Ô mãe Por que você me fez assim, lindo? Rezão, bonito e gostosão Ô mãe Eu não aguento mais Essa perseguição É Ednaldo do Checlado A bombadinha do forró Gravando ao vivo Aqui no Forró São José Matias Aproveita galera Boa TV, viu? Meu amigo Maclau Produções Gravando tudo ao vivo Vamos apostar Que chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Que tá com saudade Não vai agotar Vai pedir pra voltar Vai pedir pra voltar Vamos apostar Deixando um alusão especial Que meu amigo Zé Maria E sua esposa E marcando presença no forró Pode beber Zé Maria Diga-se de passagem Que eu não tô bem Que era verdade Que eu dizia Que te amava Pensa bem Quantas vezes Você foi embora Eu te aceitei de volta Até viver Nas suas mudanças Nas suas mudanças Meu amor tá acostumado A fazer tudo errar Eu pedi pra voltar Agora o sistema é outro Não choro, não sofro Espero você me ligar Ligar Vamos apostar Quem chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Não vai aguentar Vai pedir pra voltar Vai pedir pra voltar Vamos apostar Quem chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Aposta o que quiser Você não vai ganhar Vamos apostar Vamos apostar Quem chora primeiro Quem liga primeiro A vingança é com ela, meu filho Pode beber A vingança é com ela, meu filho Não vai aguentar Vai pedir pra voltar Vai pedir pra voltar Vamos apostar Quem chora primeiro Quem liga primeiro Quem fala primeiro Quem tá com saudade Aposta o que quiser Você não vai ganhar Vamos apostar A vingança é com ela, meu filho E você já está com ela, meu filho E você já está com ela, meu filho E você já está com ela, meu filho Peguei de seu cabelo, você disse e fiquei louca Falei no ouvido e eu vou beijar na sua boca Você buscou pra mim dizendo que estou acompanhada E o cara do seu lado não sente nem nada Ele vira você me olhar pra gente combinar Se nas passagens eu vejo safado com chance de me olhar Falei no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não engana não É lógico que eu te pego, você não escapa não Falei no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não engana não É lógico que eu te pego, você não escapa não Se eu te pego, eu te beijo, eu te pego Peguei no seu cabelo, você disse, fiquei louca Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca Você ficou pra mim dizendo, estou acompanhada E o cara do seu lado não sente nada É virar você e me olhar pra gente combinar Se não for só ter sapato, choço de me olhar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se confiar Cara de santa, mas não engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Se eu te pego, eu te beijo, eu te pego Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Apaixonado e louco de amor Vivo bebendo nas mesas de bar Pensando nela, cantando e chorando Eu não tô aguentando, eu vou me acabar Tudo que quero é ser feliz com ela Se penso nela, começa a chorar Eu não consigo mais viver sem ela Entrei no jogo do amor, sem saber jogar Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Apaixonada e louco de amor Vivo bebendo nas mesas de bar Pensando nela, cantando e chorando Eu não tô aguentando, eu vou me acabar Tudo que quero é ser feliz com ela Se penso nela, começa a chorar Eu não consigo mais viver sem ela Entrei no jogo do amor, sem saber jogar Eu não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Não sou jogador, mas tô no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Essa mulher me conquistou, entrei no jogo do amor Aproveita galera, pode beber Pode beber, pode beber raparigando o que ela quer Aproveita galera, pode beber Pode beber, pode beber raparigando o que ela quer Aí dentro desse forró, tá muito bom Comer batom nessa pisada é bom demais Alô da som, bote mais uma na minha mesa Que eu já tô bebendo, bebendo, querendo mais A minha vida é dentro do cabaré Tomando mer sem ter hora pra parar Raparigando no forró com as mulheres Pode beber, bote mais outra que eu tomar Aproveita galera, pode beber Pode beber, pode beber raparigando o que ela quer Aproveita galera, pode beber Pode beber, pode beber raparigando o que ela quer Ô bichinho raparigando o que ela quer Aproveita galera, pode beber Pode beber raparigando o que ela quer Aproveita galera, pode beber Pode beber, pode beber raparigando o que ela quer Aproveita galera, pode beber Pode beber raparigando o que ela quer Aproveita galera, pode beber Pode beber raparigando o que ela quer Aí dentro desse forró, tá muito bom Comer batom nessa pisada é bom demais Alô da som, bote mais uma na minha mesa Que eu já tô bebendo, bebendo, querendo mais A minha vida é dentro do cabaré Tomando mer sem ter hora pra parar Raparigando no forró com as mulher Pode beber, bote mais outra pra eu tomar Aproveita galera, pode beber Pode beber, pode beber raparigando o que ela quer Aproveita galera, pode beber Pode beber, pode beber raparigando o que ela quer Os amara, os amara, os amara Porque você me trai Porque você me trai Os amara, os amara, os amara Porque você me trai Porque você me trai Coisa linda, a famosa Samara Deixei bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda A famosa Por que você me trai Se não quer mais Se não quer mais Se não quer mais A Samara Coisa linda Deixei bater na sua cara Deixei bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita Charmosa Carinha Dengosa A Samara Atrai Se não quer mais A Samara Atrai Seu beijo ardente Olhar de repente A Samara Atrai Se não quer mais A Samara Atrai Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai Por que você me trai Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai Por que você me trai Fecha uma losão especial pra toda a nação corronzeira do meu Brasil Tô cansada de ficar em casa e você sair De passar a noite fora por aí De chegar em casa com a cara lisa Com o barco de cachaça, marca de batom na camisa Me falaram mas eu não acreditei Como pôde ter me traído assim Mas dessa vez te segui e te peguei Não adianta negar, não adianta mentir Suas desculpas não colam mais Já descobri suas mentiras Mas isso não vai ficar assim Você vai me pagar, ti, ti, por ti Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Vou falar pra todo mundo que sou a tua mulher Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Hoje não sou de ninguém, fico com quem me quiser Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Vou falar pra todo mundo que sou a tua mulher Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Hoje não sou de ninguém, fico com quem me quiser É, essa aí é a vingança da mulherada, viu? E de novo, ceclados, a bombadinha do forró, volume 7 Tô cansada de ficar em casa e você sair De passar a noite fora por aí De chegar em casa com a cara lisa Com um barco de cachaça, marca de batom na camisa Me falaram, mas eu não acreditei Como pude ter me traído assim Mas nessa vez de seguir, te peguei Não adianta negar, não adianta mentir Suas desculpas não colam mais Já descobri suas mentiras Mas isso não vai ficar assim Você vai me pagar, titi, bô, titi, eu vou Eu vou, eu vou pro cabaré Vou falar pra todo mundo que sou a tua mulher Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Hoje não sou de ninguém, fico com quem me quiser Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Vou falar pra todo mundo que sou a tua mulher Eu vou, eu vou, eu vou pro cabaré Hoje não sou de ninguém, fico com quem me quiser Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra todo mundo que sou a tua mulher Não consigo entender O que mudou assim Eu gostava de você, você de mim Hoje já não é mais Aquela menina A gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de me explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Alôzão especial pro amigo Lenildo O caceteiro do forró Lá do Parque São José do Treino Paz e Filho Alô, mulher Aquele abraço Não consigo entender O que mudou assim Eu gostava de você, você de mim Hoje já não é mais Aquela menina A gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de me explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Mas raparigueso do Miguel, maninha Só papai Só papai Só papai Mas raparigueso do Miguel, maninha Só papai Só papai Só papai Deixa alusão especial pro amigo Habib e Miriam Na casa do forró de TV Boa TV, Habib Mais raparigueso do Miguel, maninha Só papai Só papai Só papai Mais raparigueso do Miguel, maninha Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Mãe raparigueso do Miguel, maninha Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Só papai Mãe raparigueso do Miguel, maninha Só papai Só papai Só papai Mais raparigueso do Miguel, maninha Só papai Só papai Só papai Só papai Eita cabra, rapariguinha danada Maquilão Deixa alusão especial pro amigo Maquilão Produções Gravando tudo ao vivo Mãe rapariguesa do Miguel, maninha Fiz que nunca mais ia te ver Nunca mais ia te ter Sentir o teu calor Mas é tão bom te ver aqui Te abraçar e te sentir Beijar você Se for um sonho Não quero mais acordar Eu sou louca por você E nasci pra te amar E agora que você está aqui Não vou deixar você fugir Hoje é noite, amosa Tudo pode acontecer A lua é a única testemunha dessa noite Vamos selar o nosso amor E deixar acontecer Hoje a noite é nossa Tudo pode acontecer A lua é a única testemunha dessa noite Vamos selar o nosso amor E deixar acontecer Pensei que nunca mais ia te ver Nunca mais ia te ver Sentir o teu calor Mas é tão bom te ver aqui Te abraçar e te sentir Beijar você Se for um sonho Não quero mais acordar Eu sou louca por você E nasci pra te amar E agora que você está aqui Não vou deixar você fugir Hoje a noite é nossa Tudo pode acontecer A lua é a única testemunha dessa noite Vamos selar o nosso amor E deixar acontecer Hoje a noite A noite é nossa Tudo pode acontecer A lua é a única testemunha dessa noite Vamos selar o nosso amor E deixar acontecer E de novo os teclados A bombadinha do forró Volumes 7 A lua é a única testemunha dessa noite 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 Obrigado.